Você é nova, quantos anos você tem? 26 Gente, que nova, olha só Eu queria poder ter toda assistência, que eu tenho 26 anos Olha o que você tem pela frente, menina, que bom E conta um pouquinho, então você é enfermeira Sim, eu sou enfermeira E eu queria até aproveitar e agradecer a oportunidade que você está me dando aqui Pelo convite, agradecer pelo convite E eu queria até acrescentar a sua fala agora Para a gente pensar positivo Porque quando eu entrei na pós-graduação Foi num período que os enfermeiros estavam possibilitados de atuar na área da estética E eu nunca desisti Eu sempre continuei, terminei minha pós E eu sempre acreditei no potencial de todos os enfermeiros E foi onde eu continuei a minha pós Pensando positivo e hoje, graças a Deus O conselho nos deu, nos possibilitou Em atuar nessa área da estética Muito bom, muito bom E por isso que eu quero que você conte aqui, ao vivo Como era a tua vida antes de fazer a pós no Nepulga E como está a tua vida agora? Então, na verdade eu sou enfermeira da área da assistência E eu estava trabalhando em três hospitais Então, aquela vida louca de plantão Era 60 horas, folgava um dia Mas 60 horas, assim, eu não tinha folga E aí eu acabei investindo no curso Que é ainda mais uma área que eu sou apaixonada Na área da estética E quando eu descobri que o enfermeiro Ele poderia fazer essa área da estética Foi onde eu mergulhei de cabeça nessa área Investir, investir no curso Na verdade eu fiz várias pesquisas antes de entrar Inclusive o próprio conselho Ele exige algumas coisas E por isso que eu escolhi o Nepulga Porque além dele ser bem indicado Ele era um dos melhores Então, eu optei pelo Nepulga Justamente devido a essa época Atribulada na vida do enfermeiro Dessa questão de atuar ou não na estética Então, eu optei pelo melhor Que foi onde eu optei pelo Nepulga E aí eu fiz a minha especialização E quando eu estava terminando a minha especialização Foi onde o conselho de enfermagem Ele autorizou os enfermeiros Graças a Deus E aí eu acabei reduzindo minha carga horária de trabalho Então, é uma área que eu estava lidando mais com morte Do que com bem-estar E hoje eu sou muito feliz por atuar nessa área Você atuar com o bem-estar da pessoa Principalmente para a gente Que atua com a morte o tempo todo É algo que não tem preço Eu não me arrependo em nenhum momento De ter investido nessa área da estética E é muito bom você lidar com a autoestima da pessoa Não tem preço Quando a pessoa fica satisfeita com o serviço A pessoa fica extremamente grata Não tem dinheiro nenhum no mundo que pague isso Então hoje eu me sinto extremamente realizada Com a minha especialização E eu encho a boca e falo mesmo Que eu sou enfermeira esteta Com muito orgulho E para mim é um orgulho ter feito parte da família Nepulga Eu falo para todo mundo que eu sou formada no Nepulga E o Nepulga carregou um peso muito grande no meu currículo Porque o Nepulga para mim foi fundamental Não me arrependi em nenhum momento Já saí da pós-graduação já atuando com toda segurança E peguei professores maravilhosos Professores que até hoje você com qualquer dúvida Professor eu estou com um paciente assim, assim, assim Ele imediatamente ele tira a sua dúvida Seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja por telefone E eles estão sempre dispostos a ajudar Para mim é uma família Não foi nenhuma pós-graduação Para mim foi uma família Ai, que bom ouvir isso Muito bom mesmo Realmente os professores são uma família Fazem parte da família Nepulga E vocês também, né? São parte dessa família Eu fico muito feliz Verdade De ver o empreendedorismo de você tão jovem Já entendendo nessa área Acreditando, ainda mais enfermeira Quantas enfermeiras, né? O professor Gilberto está aí no chat Ele pode escrever quantos enfermeiros chegavam para a gente Fala assim, ai, acho que eu vou parar após E quantas vezes eu fui em várias salas E falei, gente, é o seguinte Não para, continua Né? Porque se você parar agora Quando o negócio regularizar Você está lá atrás Você não está formada Com certeza Quando regularizar Você vai estar formada Então, continua Acredite Eu também ouvi tantos não E olha, eu não fui atrás do meu sim Então, essa positividade é fundamental E óbvio que muitas vezes Não só você Mas muitos outros enfermeiros Devem ter pensado Ah, se não der certo A enfermagem estética Eu vou fazer biomedicina Ou farmácia Vou fazer alguma coisa Sim, sim Por causa da negatividade É que se não der certo Não é que eu não estou sendo negativa Estou sendo inteligente Precavida Porque se não der certo Eu tenho um plano B Na verdade Com certeza E na época que eu entrei Assim, desistiram vários enfermeiros E hoje eles se arrependem E eles voltaram, inclusive, para pós Enquanto eu já estou atuando Eles ainda estão estudando Porque eles não acreditaram No potencial da enfermagem Em alcançar a parte da estética Que a gente tem capacidade para isso É, fico muito feliz Com o seu depoimento Com a sua persistência E tão jovem, né? Já está com uma clínica Já está atuando Muito legal Agora vamos falar de números Você ganha mais do que você ganhava na enfermagem? Não precisa falar exatamente quanto Mas só se sim ou não Só para os seus colegas enfermeiros Que estão desacreditados Saberem se vale a pena ou mesmo Mesmo ou não Vale muito a pena Tem em um procedimento Eu ganho o que eu ganhava por mês Olha aí, gente Está vendo? Uma menina, 26 anos Porque tem gente que fala assim Fran Ai, eu sou muito nova Vou abrir uma clínica Será que as pessoas vão acreditar em mim? Vão confiar em mim? Porque eu sou muito nova Não tenho muita experiência Aí outros Ai, porque eu sou muito velha Então tem gente que fica sempre buscando uma desculpa, né? Então, realmente Quando as pessoas Elas querem a meta Só veem a meta Mas não vê os objetivos Não vê o trabalho O processo todo Elas se enchem de desculpas E ficam ali acomodadas E achando que o problema É da idade O problema é porque não tem dinheiro para investir O problema é porque é muito novo Muito velho Ou porque é mulher Ou porque é homem Enfim Olha só o exemplo da Fran Fico muito feliz Estou feliz mesmo Que legal Obrigada Obrigada, Ana Pela oportunidade Fica em Angra dos Reis Fica no centro Gente Na verdade é um consultório Quero visitar Em Angra dos Reis Eu vou Eu tenho um amigo meu Que está morando em Angra Tá convidada Na pandemia ele levou Pegou uma casa em Angra Está morando em Angra Então vou aproveitar Tá convidada Tá convidada Fica bem no centro da cidade Pode indicar Inclusive Inclusive eu sou a primeira profissional esteta Do meu município Olha gente Que legal Que orgulho É uma filha da puga Com certeza Filha da puga E orgulho de fazer parte disso Filha da puga Que legal Que bom Fran Muito obrigada Por participar Obrigada a você Ano que vem já está marcado Vou aí conhecer teu consultório Com certeza Com certeza Você está convidadíssima Obrigada E aqui para aqui Já todo mundo falou Que quer ir também Falou que é Angra Todo mundo quer ir Todo mundo está convidado Tá Todo mundo Ok gente Um beijo Saudações estéticas Obrigada E muito obrigada Tá bom Obrigada a você Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti